Tem um ditado no futebol que diz que craque nasce feito, mas eu tô chegando à conclusão que esse ditado não serve pro Ricardinho. O que ele acha de camisa 10 habilidoso, e não é pra menos né, pra quem não conhece o Ricardinho jogou no Londrina, no Curitiba, era aquele camisa 10 que hoje tá em extinção, habilidoso, e não é que ele tá fabricando outros camisas 10, é isso aí Ricardinho? Sim, então é com alegria né, que a gente vê o Eduardo despontando, uma qualidade imensa, batida na bola diferenciado, e o jogo passado que você também fez né Altair, o Danilo também. Exatamente, eu perguntava até antes do jogo né Ricardinho, cadê o Danilo, outro camisa 10, falou não, rapaz vai fazer falta, falou não, tem um outro aí, e não é que tinha mesmo? É, falei, tem o Eduardo, fica de olho nele, e foi feliz hoje, fez 3 gols, criou várias oportunidades, é um menino assim que a gente vê um talento promissor, e se Deus quiser vai colher frutos aí do trabalho que ele vem fazendo, vem se dedicando, e como você pode ver hoje, a batida na bola dele é boa, é um atleta assim inteligente, que joga próximo da área e procura ser objetivo todo momento, procurar o gol, então essa é uma característica do Eduardo, assim, que falta para os atacantes né, aquele atacante que realmente vê o gol, está todo momento tirando, finalizando, e essa é a característica dele. É verdade, chega aqui Eduardo, vamos conversar então com o Eduardo, Eduardo, jogou fácil hoje hein, jogo difícil, jogo que valia a vaga, e deu tudo certo. Então, com dificuldade né, tem que tentar ir para cima, fazer gol, errar o máximo, tentar errar o menos possível, e é isso aí. Agora, essa facilidade de bater na bola, de fazer gol, essa tranquilidade, vem de nascença, de berço, ou o Ricardinho deu uma lapidada? Ah, tudo tem um treino né, sempre tem que treinar, ajuda bastante, sem treino também você não consegue chegar lá. Você sabia que o Ricardinho foi um grande camisa 10, hidro do Londrina, jogou no Curitiba e tudo mais? Sim, sabia. Sabia? Sabia ele. O que você ouviu falar dele? Já falou que jogaram muito, já, não tinha para ninguém. É uma pena que não tem muita coisa dele no YouTube, né, naquela época não tinha, o pessoal filmava fácil assim e tal, né? Aham, então, falaram que ele jogava muito, não tinha para ninguém, o lançamento dele era maravilhoso, e era isso. Você marcou três gols? Sim. Aqui quem marca três gols tem que pedir música, hein? E daí, que tipo de música você gosta? Você vai pensando aí, para a gente colocar seus gols de fundo, de coisas que nem esporte espetacular, fantástico. E você gosta de que tipo de música? Eu gosto de todos. Então pede uma música, só para a gente colocar aí nos seus gols. É... Ah, eu acho que é rap. Rap? É. Qual é o nome do rap? Racionais. Racionais? Que música você gosta mais? Fé em Deus. Fé em Deus? Isso. É um rap, como é que é? Góspion. Góspion, é isso? É, mais ou menos. De qual dos três gols você gostou mais? O último. O último? É. Que pancada, hein? Aham. O canto. Isso. Parabéns. Obrigado. Fé em Deus que ele é justo, irmão. Nunca se esqueça da guarda, guerreiro. Levanta a cabeça. Tudo onde estiver, seja lá, como for. Tenha fé, porque até o lixão nasciflou. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, do puto nessa noite. Fimão. Segue quente, admiro os crentes. Dá licença aqui, uma função monta pela mão. Desculpa aí. Eu me sinto, às vezes, meio pai, seguro. Que nem um vilalata, sem fé no futuro. Tem alguém que vá, quem é quem? Quem será meu bom? Pra meu bico, eu dou de curar moletão. Porque eu explico que me fecou. O monstro tá na balada, tenta. Quem saber de mim, não vê nada. Porque a confiança, o mago, entra. Que te beza e te abraça, te rouba e te mata. Desacredita, nem pensar só naquela silva. Pois que ameaça, me catar, piso dela. O bico deu uma tela. E que grande não foi em casa, na missão. Me trovar pra coar. De camisa larga, vai saber. Deus que sabe qual é a maldade do amigo. E inimigo não me quer. Tô com a campainha. Pra clamar meu fim. Dois maluca, vai do fim. O isqueiro e o estopim. Tanto pra chamar, me apertar pra falar. Que eu pegava, me bater. Se ela tava lá. Padinha mentirosa, eu nunca vi. Que eu não falo. Espírito do mal. Com que você fez raia. Paranufa, eu nunca fui. Ao seguinte, ando cego, pelo cego. Quando dez e dez é pinte, já pensou. E se eu troco, meu filho no sofá. De vacilo desarmado, era puro. Sem culpa e sem culpa. Não se eu troco, meu filho no sofá. Não se eu troco, meu filho no sofá. E se eu troco, meu filho no sofá. E se eu troco. Mas a vida real é bem menos compagente. Do que a vida artística. Ah, se a vida fosse sempre assim. O palco. Obrigado por assistir.